Deus, o Senhor está aqui, Deus, essa é a nossa certeza, essa é a nossa alegria, Deus, porque sabemos que o Teu Espírito Santo é que está aqui, Senhor. Deus, a Tua Palavra é poderosa, Deus, para trazer ao nosso coração, Deus, entendimento, para trazer ao nosso coração mudança, para trazer à nossa mente, Deus, conceitos novos. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que nessa noite possa mesmo trabalhar nos nossos corações, na vida, no coração, na mente de cada jovem aqui, de cada adulto, de cada adolescente, que a Palavra do Senhor, Deus, possa ampliar a visão, Deus, e que cada um aqui possa simplificar algumas coisas na sua vida, Deus, e possa ver, Deus, possa ver, Deus, aquela foto maior, possa ver, Deus, aquilo além do que às vezes a gente vê naturalmente, Senhor. Queremos Te pedir, Deus, a Tua Graça, Deus, que essa Palavra, Deus, venha, ô Deus, rodeada de esperança, de amor, ô Deus, ô Deus, de uma unção poderosa, Deus, capaz de mudar, Deus, o nosso entendimento, Deus, é assim que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, você concorda? Fala amém. Amém. Pessoal, queria hoje compartilhar com vocês, eu não me apresentei, talvez, não sei se todos me conhecem, meu nome é Daniel, e tem algumas pessoas da minha área aí, da área Dani, Dani, cadê? Ô gente, dá mais moral aí, né? Vamos lá. É, tamo aqui, ó, a área Dani, Dani. Daniela, minha esposa, tá ali, Letícia não tá aqui hoje, foi pro shopping, sozinha, já tirou carteira, tô brincando. Fiz sete meses recentemente, uma gracinha. E, nessa noite, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que, talvez, eu chamaria de um compilado, de algumas coisas que, algum tempo, eu venho pensando, algumas coisas que, algum tempo, eu venho percebendo. E, certamente, eu observo a mão de Deus trabalhando, fazendo, executando isso na minha vida, e me levando nessa direção, e essa semana, então, ao meditar sobre essa palavra, é isso que Deus trouxe ao meu coração. E eu creio que essa palavra é uma palavra poderosa, eu creio que essa palavra é uma palavra que pode abençoar a sua vida, de maneira prática, de maneira prática. Eu queria falar um pouco sobre simplificar algumas coisas. Às vezes, você tem a percepção de que a vida é bem complexa, quem tem essa percepção? Então, vamos mudar a pergunta, porque acho que quase ninguém acha que é complexo. Então, vamos lá. Quantos aqui dominam todas as variáveis da sua vida? Ninguém, né? Esse é o sentimento do ser humano, né? É o sentimento daquele que não consegue nunca resolver a equação. Quantos já assistiram aquele filme Inter... Como é que é aquele filme que a gente viu agora? Interestelar? Quem já viu Interestelar? Tá lá no Now, lá, é um filme legal. E tem uma das cenas daquele filme, que é um velhinho lá, o cientista, né? Aquele lá, e ele tem um quadro negro, assim. Tá lá com a menina, que eu não sei o nome, que é tipo uma discípula dele. E ele tem uma mega equações, e aquela equação, e até um certo tempo no filme, aquela equação não tem solução. Talvez esse é o sentimento, ou talvez uma representação boa daquilo que muitas vezes nós sentimos, nós pensamos a respeito da nossa própria vida. Por quê? Porque são muitas... Muitos X, muito Y, muito Z nessa equação. E uma equação difícil de se resolver. Uma equação complexa. Por isso, qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, pode dizer, certamente, que não controla a sua própria vida. Que não tem domínio sobre tudo aquilo que vai acontecer. E se diz que tem domínio, eu ouso a dizer que está equivocado. Porque se você parar para pensar friamente, você vai perceber facilmente que você não domina todas as coisas da sua vida, que você não é capaz de resolver todas as suas questões, que você não é capaz de resolver as questões da sua vida, você não é capaz de fazer a sua vida dar certo sozinho. A palavra não é simplesmente para dizer, a palavra dessa noite, que Jesus é essa solução. E de uma maneira macro, talvez aqui muitos saibam que a solução é essa. Que Deus é a solução. Que Jesus, então, é a solução para a minha vida. Isso é uma verdade. Mas de maneira prática, tentando trazer isso um pouco mais refinado para você. Eu queria entrar, então, em algumas questões da nossa vida, que eu observo, observo na minha própria vida, observo na vida daqueles com quem eu convivo, observo na vida da minha família, são aqueles sofrimentos. Não estou falando necessariamente, na verdade, pouco estou falando sobre os sofrimentos que a gente realmente tem, quando algo, alguma questão de saúde, algum relacionamento quebrado, mas estou falando muito daqueles sofrimentos que quase que somos nós mesmos que criamos. Como assim, Daniel? Eu vou criar algo contra mim mesmo? Eu vou criar um sofrimento contra mim mesmo? Mais ou menos, na verdade, a gente não cria o sofrimento, mas ficamos envolvidos nos nossos dilemas, nos nossos sofrimentos em relação a coisas que queremos, coisas que desejamos alcançar, planos que temos na nossa cabeça, coisas que vemos e queremos adquirir, e muitas vezes estamos presos nisso. Agora, existe uma certa relatividade nessas coisas. Alguns sofrem por ter uma namorada. Quem aqui conhece alguém que está sofrendo porque tem uma namorada? Às vezes o namoro está tão ruim que ele está sofrendo. Você conhece? Aqui, tem gente que conhece. E é verdade. Agora, tem outros que sofrem porque não têm uma namorada, não é isso? E tem outros que não sofrem porque têm uma namorada, e não sofrem por não ter uma namorada. Como é que você explica essa equação? Onde está o elemento lógico? Onde está o elemento que você domina nessa equação? Como então que duas pessoas podem ter a falta da mesma coisa, e não sentir falta desta coisa? Não se tornar preso, não se tornar sofredor em relação a essa questão? A mesma coisa em relação ao dinheiro. Você provavelmente conhece pessoas que talvez sejam até mais felizes, de uma maneira geral, do que você que tem mais recursos que elas. E às vezes a gente pega pessoas que têm o mesmo salário, que têm uma percepção da vida. têm uma percepção de sofrimento nessa área. Vive questões em relação a dinheiro tão diferentes. Qual é o ponto nisso? Essa é a minha questão. Qual é o ponto nisso? As pessoas sofrem por não ter, às vezes sofrem também porque têm. Quantas vezes já aconteceu isso comigo mesmo? Desejei tanto uma coisa, finalmente eu alcancei. E depois que você alcança aquela coisa, o que acontece? Logo ela perde o quê? A magia, a graça, o valor. Por isso o ser humano vai se alimentando de desejos, de comparações, e talvez você se compara tanto com os outros. Você olha para o seu amigo, olha para a sua amiga, olha para a família do outro, olha para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro não tem. Você percebe todas as coisas e tantas vezes isso tem gerado tanto sofrimento na sua vida. E você fica na sua vida, movido, entrando dentro desses dilemas. Talvez o seu trabalho. Talvez aquele desejo louco de crescer, aquele desejo louco de subir na empresa, de se tornar um gerente, de ter uma posição. Não porque é errado, eu não estou dizendo que isso é movido a algo errado no seu coração. Você deseja, você pode desejar. Você pode querer ser um gerente, qual o problema? Você pode querer ser um diretor. Mas a minha pergunta é, o que isso causa lá dentro do seu coração? Qual é o sofrimento que vem junto com isso? O sofrimento porque isso não acontece. E depois o sofrimento porque isso acontece. Você entende mais ou menos? É aquela pessoa que dedica uma vida para sentar numa cadeira de posição em uma empresa. E ela sofre toda uma vida para chegar lá. E depois ela sofre para se manter lá. Por quê? Porque hoje, nesse mundo competitivo que a gente vive, se você sentar numa cadeira de liderança, muito vai ser requerido de você. Muito vai ser demandado de você. muito, né? A gente fala, a gente ouve direto a expressão, a empresa vai te sugar, não é isso? Vai te sugar. Ela vai exigir aquilo que tem de melhor. Recentemente, eu trabalho numa empresa e muitas pessoas têm sido desligadas, né? Nesse tempo difícil que o nosso país está vivendo. E eu recebi um e-mail. Em linhas gerais, aquele e-mail dizia, assim, que aquele homem relatando ali nas palavras dele, um homem de muita posição naquela empresa, ele dizia assim, olha, eu dei o melhor de mim. O meu filho de tantos anos eu não vi crescer. Eu gastei tempo, o meu relógio rodou, eu me dei para a empresa. Mas chegou uma hora que aquele casamento acabou. 26 anos de história, se encerraram. Então, difícil deve ser seguir adiante. Então, a minha pergunta é, por quê? Junto com essas coisas, vem um sofrimento tão grande. E tantas vezes eu me peguei, sabe, gente? Tantas vezes eu, Daniel, me peguei sofrendo. Tantas vezes eu me peguei, me debatendo interiormente, ansioso, ou desejando tantas coisas, e aquilo vai fazendo, e aquilo meio que te sufoca. Por quê? Porque é uma equação na qual você não consegue resolver. E eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que muitos aqui vivem problemas reais. Eu não estou desfazendo desses problemas, nem dizendo que eles não existem. Mas eu estou dizendo o quê? Muitos dos sofrimentos que você tem enfrentado, muito da sua ansiedade, muito da sua dificuldade de dormir, muito dos seus inquietações internas, muito dessa complexidade, que eu chamei no começo do mundo complexo, do seu coração complexo, dos pensamentos tão complexos, muito disso poderia ser simplificado. Receita milagrosa? Não. Não tem receita milagrosa. Tem a verdade da palavra. Se você crer, se você andar em uma verdade, você pode viver assim. A minha pergunta é, se eu hoje te apresentar uma verdade, que vai trazer ao seu coração, paz, na situação que você tiver, paz, para viver. se você, ao ouvir essa palavra, você fosse capaz de pegar os seus dilemas profissionais, os seus dilemas porque você não cresce na sua empresa, os seus dilemas financeiros, os seus dilemas relacionais, os seus dilemas do seu casamento e etc. que você pudesse simplificar. Por quê? Dão tanto valor para essas coisas. Eu sei que não é fácil, gente. Todos nós sofremos uma pressão imensa da nossa família, sofremos, talvez, não diretamente, mas indiretamente. Eu me lembro que, quando eu entrei na faculdade, eu cheguei lá e, logo ali, eu não lembro mais, terceiro, quarto período, começou aquele assunto lá de formatura, e eu não fazia a menor questão de formatura, não estava nem aí para a formatura, baile de formatura, queria sair logo da faculdade, pegar o diploma lá e nunca mais voltar. Alguém já sentiu isso aqui na vida? Amém. Fala, Jesus. Não queria saber de pagar nada de festa, não. E aí, um desses dias lá, o pessoal sempre insistia, não, Daniel, participa e tal, e eu, ah, não, não quero participar, não, e tal. E naquele momento ali, uma menina lá da minha sala falou assim, ah, não, eu quero muito que tenha isso, porque vai ser uma grande oportunidade, os meus pais estão tão felizes, eu sou a primeira das minhas irmãs que está concluindo a faculdade. Aí, quando ela falou aquilo, eu falei, melhor ficar calado. Porque existia sobre ela essa responsabilidade. Ela era a primeira, e não tem nada de errado nisso, mas entende, a carga que existia sobre ela de realizar um sonho de uma família, um sonho digno, um sonho muito bom, concluir uma faculdade. Às vezes você é impulsionado pela sua cultura familiar, pela cultura da sua igreja, talvez nós também, aqui internamente, criamos uma cultura, criamos um padrão, criamos um padrão de gastos financeiros, criamos um padrão de alimentação, criamos um padrão de vida, que nós, às vezes, nos incomodamos com ele, e isso não tem fim. E nós vamos, cada vez mais, querendo alimentar isso. Outra fonte disso, são as comparações, eu falei anteriormente. Você se compara tanto com as pessoas. E a mídia, e a televisão, e os lançamentos. Então, uma marca de carro, que até outro dia estava meio que, assim, não tão em evidência, aquela marca Jeep, acho que muitos conhecem, teve um lançamento recente de um carro, chama Renegade, quem já viu esse carrinho? Um carrinho assim, pequenininho. Do nada, os caras mudaram, foram meter uma concessionária na raja, agora você passa lá, está lá assim, Jeep, aquele monte de carro parado, e aquela loucura, e as pessoas, no meio de uma crise dessa, um carro desse, está com três meses de fila para entregar. e as pessoas precisando, entrar nessa onda, e o sofrimento vem junto. Por quê? Porque, dá um passo maior que a perna, tem que alimentar aquilo ali, compra um carro, aí eu tenho que trabalhar mais para pagar o carro, e fica naquela coisa. Você entende isso que eu estou dizendo? Você já sentiu isso? Ou só eu? Alguém que já sentiu essa, essa inquietação, esse sofrimento, esses dilemas? Levanta só, não precisa ter vergonha não, porque eu já contei aqui da minha vida toda, né? Vocês já estão vendo aí. Então, eu queria trazer para você, uma, uma passagem da palavra, eu queria que você aprendesse hoje, com o apóstolo Paulo. Queria que você olhasse para a vida dele, e a gente pudesse extrair disso. Por quê? Vamos pensar, gente, apóstolo Paulo, quem era esse cara? Antes de ser o apóstolo Paulo, ele era quem? Quem? Saulo. Vamos lá, quem era Saulo? Perseguidor da igreja, o que mais? Fariseu. Se ele era fariseu, ele era um cara culto ou um cara meia boca? Culto. Um cara de formação, um cara que tinha educação de alto nível naquela época. Certamente, Saulo era um cara, então, que tinha o quê? Uma certa reputação na sociedade. sem entrar na questão da perseguição, muito provavelmente, ele era um cara reconhecido. Ele era um cara que as pessoas, talvez, olhassem e falassem, nossa, esse cara é fariseu, ele domina toda a lei. Provavelmente, então, ele tinha uma posição social razoável. Uma posição social, as pessoas olhavam para ele, e ele tinha o que perder. Ele tinha alguma coisa. tinha boas condições, era conhecido, respeitado por alguns. Pelos que eram perseguidos, não, mas pela maioria. Agora, quem que é Paulo depois da conversão? Então, Saulo tem aquela conversão maravilhosa, aquele impacto, ele fica cego, ele aceita de Jesus, ele reconhece, a vida dele muda e depois, quem é esse cara? O que vocês acham que aconteceu com esse cara? Vocês acham que a vida dele continuou uma vida tranquila? Você acha que ele continua tendo a mesma reputação? Eu ouso dizer que talvez a reputação dele, para a maioria da sociedade naquela época, era o de quê? Traidor? Você concorda? Traidor? Vira folha, virou a casaca. Como assim? Você era o que mais perseguia? Você era o que mais fazia? E agora você está dizendo que esse é o caminho? Você acha que isso ia ser normal? O que você acha que esse cara passou? Qual você acha que é a pressão que estava sobre esse cara? Você acha que a reputação dele continua a mesma? Ou para a maioria a reputação dele, ó, caiu? Eu não sei, mas será que muito provavelmente, em alguns lugares, Paulo fala sobre quando ele estava exercendo o ministério dele, passar algumas dificuldades? Mas você acha que ele continua às vezes tendo uma boa vida no sentido financeiro? É como se ele tivesse o quê? Perdido o status, perdido aquilo tudo. Muito provavelmente ele estava, então, vivendo um momento difícil, um momento de perda, um momento de sofrimento. E você acha, Paulo era gente igual eu e você? Será que ele não sofria? Será que ele não pensava assim, nossa, mas seria tão bom se eu não tivesse que preocupar com isso? Não, mas seria tão bom se eu tivesse? Será que, será que, será que? Mas Paulo, ele, ele dá uma lição para mim e para você, ele ensina a gente. E eu lendo essa palavra, Deus falou, olha Daniel, esse é o clique. Paulo soube simplificar a vida dele. E eu queria te convidar a gente explorar um pouquinho esse texto para que você possa também simplificar. Simplifica. Uma equação de duas variáveis, X e Y, é muito mais fácil de resolver. Simplifica. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses 3. Vamos encontrar aí, fala amém. Ajuda a pessoa que está do seu lado aí se ela não encontrou. Eu acho que esse momento que Paulo escreve essa carta, eu acho que ele estava rasgando o coração dele. Ele estava pegando aquilo que estava lá de mais íntimo, porque aqui é um dos momentos onde Paulo rasga o coração, onde ele fala dele claramente. Entende a diferença quando você está dizendo sobre um conceito, quando você está dizendo sobre uma regra, quando você está dizendo contra uma história. Nesse momento aqui, Paulo está dizendo eu. Ele está falando a minha vida. Eu. Paulo está rasgando o coração dele, está se desnudando, ele está expressando aquilo que tinha lá dentro do coração dele. E é isso que nós precisamos entender. Porque o que estava no coração de Paulo, o que estava ali dentro, o que estava ali, que era aquele grande tesouro que fazia Paulo conseguir viver diferente do que a gente às vezes vive. E essa simplificação, essa maturidade e simplificação. Sendo maduro, você vai conseguir simplificar algumas coisas na sua vida. E eu te garanto, você vai ter menos sofrimento. eu me sinto assim. Eu me sinto sofrendo menos do que alguns anos atrás. Exatamente por esse conceito da palavra. Exatamente por isso aqui que Paulo está colocando para fora. Vamos ler o que Paulo rasgou o coração aí? Vocês vão comigo até o final? Amém? Amém? Não dorme não. Vamos lá que agora nós vamos ter que dar uma lida aqui. E eu vou precisar da sua atenção. Vamos lá. Como é que começa aí? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Paulo, ele estava reafirmando algo que ele já havia escrito, dito, ensinado. Ou seja, ele estava destacando isso aqui. Isso aqui para Paulo era assim, gente, importante. Eu estou falando de novo, isso aqui é importante, presta atenção. e ele está falando, olha, para mim não é cansativo falar as mesmas coisas de novo. E para vocês, para mim e para você, ele fala que isso aqui é o quê? Segurança. Por quê? Porque algo que ele estava martelando é verdade. Tudo que é verdade na palavra, gente, tem poder para mudar a sua vida, para te levar para um patamar, te levar a dar um passo onde a sua vida melhora, onde Deus flui, onde você alcança algo em Deus. Vamos continuar. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aí, olha só, ele está falando dele mesmo agora. embora eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo, olha, se alguém tem confiança para confiar na sua própria carne, ele tinha muito mais. Por quê? Eu fui circuncidado no oitavo dia de vida, eu sou pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, eu sou verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu, a gente falou aqui, quanto ao zelo, perseguidor, da igreja, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Mas o que para mim, e aí, olha só, olha o coração de Paulo, olha o coração desse homem, é esse coração que nós precisamos. Olha o coração, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por quê? Fala alto aí. Por causa de quê? Por causa do dinheiro? do emprego? Do sucesso? Da vida boa? Do prazer? Por causa de quê? De Cristo. Ele para por aí, não, ele fala, mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo, tudo o quê? Tudo. E ele diz assim, comparado, eu pego tudo e comparo com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, para poder estar com Cristo, para poder parecer com Cristo, para poder andar com Cristo, para poder refletir Cristo, ganhar, viver Cristo. E ser, o quê? encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que protege a lei, mas é que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e poder, e o poder da sua ressurreição. E quero também conhecer o quê? A participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, não que isso tudo que eu estou falando eu já tenha alcançado, mas eu estou trabalhando nisso, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, olha ele falando, gente, do coração dele, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos, preste atenção nesse versículo, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto você não pensa assim, você pensa de modo diferente, isso também Deus vai te esclarecer. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observam os que vivem de acordo com o padrão que eu estou apresentando para vocês. Observe o meu coração, observe a minha vida, olhe as pessoas que vivem assim. Pois, como já te disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Paulo estava rasgando o coração dele para você. Lê aí, agora eu vou te repetir com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o estômago, é eles, tem orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E ele fala assim, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes aos seus corpos gloriosos. Paulo fala assim, gente, para tudo, para tudo, deixa eu falar com vocês aqui, deixa eu rasgar o meu coração. Deixa eu dizer para vocês, deixa eu rasgar o meu coração. Eu quero te apresentar aqui os elementos, porque Paulo, porque Paulo conseguiu viver a vida que ele tinha com Deus, viver a vida que ele teve com Deus, fazer o, o Paulo não sabia brincar de war, quem já brincou de war? Paulo não sabia brincar de war, ele chegou para o discípio e falou, vocês ficam com esse território aqui, o resto do mundo é mesmo. Sabe quando você pega aquela cartinha da missão no war, como é que é, conquistar? Como é que é? É, é isso aí, pegar os 24 territórios, Paulo falou assim, não, deixa que eu pego todos os territórios, vocês ficam com essa com esse pouquinho aqui, Paulo foi um grande homem de Deus, só que o que eu, o que eu narrei para você anteriormente é que Paulo, também, era homem como você e eu, talvez, e muito, provável, que ele também tenha sentido falta das coisas, que ele tenha desejado, que ele tenha sofrido, a minha pergunta é, por que Paulo, se tornou Paulo? Por que Paulo? Se foi Paulo, por que Deus usou Paulo dessa maneira? Por que? Se ele tinha essas mesmas questões? E a minha resposta para você é, simplificou, Paulo simplificou a vida dele, e ele alcançou maturidade diante de Deus, meu irmão, nós precisamos, coloque isso no seu coração, eu, você, nós precisamos simplificar a nossa vida, não dá para ficar tentando resolver essa equação a vida inteira, não dá para ficar tentando abraçar o mundo, alcançar todas as coisas, e continuar parado, continuar infeliz, continuar sofrendo, não dá, não dá para ficar a vida inteira lamentando por algo, não dá para ficar a vida inteira desejando e sofrendo porque você não tem um namorado, ou porque você tem um namorado e ele é um chato, e você está doido para terminar com ele, não tem coragem, ou porque você vai sonhar em ser o grande, o grande capa da exame lá, ou sei lá o que, primeiro bilhão antes dos 30, aí morre com 31, não leva nada, eu quero, vamos pegar o que Paulo disse, vamos tentar extrair, como que Paulo fez, como que Paulo simplificou, vamos lá, então vamos começar aí, pega sua Bíblia aí, versículo 7, vamos lá, primeira coisa gente, olha o que diz os versículos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor, por quem? Foi Jesus o culpado, é isso mesmo que ele está falando, foi Jesus o culpado para eu perder todas as coisas, foi por ele que eu deixei todas as coisas de lado, foi por ele que eu considerei tudo isso, todas essas equações, todas essas letras da sua equação, a questão financeira, o sofrimento, porque eu não tenho tal coisa, porque eu queria ter tal coisa, porque não sei o que, ele pegou tudo isso, pegou, juntou, deixou de lado e falou, por Jesus, eu vou deixar isso tudo de lado, gente, é muito mais fácil você seguir adiante se você não tem que ficar carregando um monte de coisa, é muito mais fácil você seguir adiante se você tiver um objetivo claro, é muito mais fácil você seguir adiante se as coisas estiverem límpidas na sua frente, sabe o que que Paulo viu aqui gente? Ele viu algo maior, ele viu algo maior do que eu e você estamos vendo, ele viu algo maior, sabe aquele filme do, aqueles filmes de empresários de Nova York, que o cara chega, ele assenta na ponta da mesa, a mesa daquele tamanho, naquele prédio em Manhattan, ele desce, entra na limusine, Paulo olhava isso aqui, e ele viu uma foto muito maior, ele viu algo muito maior, ele conseguia ver algo maior, o que que era isso? Era o privilégio de conhecer Jesus Cristo, o privilégio de viver a vida de Deus, lucro, passei a considerar tudo como perda por causa de Cristo, foi por causa de Cristo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Deus, ou seja, Paulo dizia, olha, tudo isso aqui que eu estou vendo, essas dores, essa situação, a falta disso, a falta daquilo, a sobra disso, a sobra daquilo, tudo isso não vale nada, porque eu estou vendo uma figura maior, meu irmão, se você não vê, essa figura maior, se você não crescer no seu coração, em maturidade com Deus, e enxergar que existe algo muito maior para a sua vida, do que isso tudo que você está vendo, e que está te tomando tanto tempo, que está te tomando, que está tirando do seu sono, que está fazendo você sofrer, tem algo tão maior que isso, se você não vê isso, a sua vida vai continuar complexa, Paulo foi adiante, por quê? Porque ele simplificou, tinha mil coisas na frente dele, ele virou e falou assim, sai, 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 simples, claro, Deus, para ele conhecer a Deus, para ele viver para Deus, para ele viver a vida de Deus, viver os sonhos que Deus tinha para ele, valia muito mais, abre os seus olhos, você consegue ver? Existe uma figura maior, existe algo maior, não sei quantos viram, naquela chamada do Global Kingdom, pastor Naor da Videira vai estar aqui, uma frase que ele sempre diz, as pessoas, ficam tentando dar ao ser humano uma razão para eles, viverem, mas eu quero te apresentar, uma razão para que você, morra, por ela, é isso que Paulo sentia, Paulo não ficava, vamos viver, não, Paulo tinha algo dentro dele, que valia a pena ele entregar até a vida dele, vocês entendem o que é uma figura maior? O que é uma coisa, além daquilo que ele está vendo? Algo muito maior, algo que vale a pena você, falar assim, por isso vale a pena até eu morrer, tem pessoas que, que morrem por tantas coisas, mas eu queria te dizer, invista a sua vida, gaste a sua vida, nessa figura maior que é Jesus, entra de cabeça, deixa as coisas de lado, para de se preocupar com elas, para de sofrer por elas, foca em Deus, olha para Jesus e fala, eu quero viver, eu quero conhecer a Deus, gente, conhecer a Deus, é conhecer, na plenitude, não é se contentar, em vir aqui no sábado, ah, tão gostosinho, ah, eu vou nascer, não, é mergulhar, é estar totalmente submerso por Deus, é viver a vida que Deus tem para você, verso 10, olha o que Paulo fala, rasgando o coração dele, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, Paulo além, de falar assim, olha, eu não quero me preocupar com as minhas próprias coisas, eu considero tudo como perda, as minhas faltas, o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não estou nem aí para isso, eu não estou nem aí para o padrão de vida que eu vou ter, eu não estou nem aí se o meu carro vai ser do ano, ou se vai ser de 10 anos, se ele é de 10 anos, um dia ele foi do ano, você concorda? É, só não é desse ano, mas é do ano, de 1900, de lá atrás, ele deixava essas coisas de lado, deixava de lado, e ele vira e fala assim, e eu quero participar, sabe do que? Eu quero que a minha vida expresse, eu quero que a minha vida seja gasta, eu quero viver, sabe o que? Aquilo que é o sofrimento de Deus, eu quero te fazer uma pergunta, você acha que o sofrimento de Deus, é que você não tem um carro? Sério mesmo, você acha? Assim, eu não estou dizendo que Deus não pode te dar uma coisa dessas, mas eu estou dizendo assim, você acha que esse é o sofrimento de Deus? Paulo está dizendo assim, gente, eu quero participar do sofrimento de Deus, eu quero olhar para esse mundo, e eu quero ver uma figura diferente, eu quero ver aquilo que me leva a viver, a vida que Deus tem para mim, o que que é que motiva o coração de Deus, não o seu coração, o que que mexe com o coração de Deus, o que que o coração de Deus está pensando, onde Deus quer me impulsionar, o que que é? E eu posso te afirmar uma coisa, uma coisa eu posso te afirmar de carteirinha, sem ter medo nenhum de errar, sabe o que que é? O coração de Deus, envolve olhar para o próximo, isso aí eu posso te dizer com toda certeza, eu não estou dizendo que Paulo, se você ler nas cartas, ele vai dizer, olha eu passei por momentos de fartura, eu passei por momentos de falta, mas foi tão bom, eu cumpri, eu percorri a carreira, eu guardei a fé, e ele fala entusiasmado, a minha vida, eu fui para a prisão, eu sofri naufrágio, ou seja, teve coisas loucas na vida de Paulo, mas mesmo assim, ele continuava achando que valia a pena, porque Paulo, não olhava, só para ele, quando gente, Paulo deixou tudo de lado, ele colocou os olhos em? Em Deus, não é isso? E porque ele colocou os olhos em Deus? Ele foi capaz de colocar os olhos, nas pessoas, quando você estava aqui no culto, há um tempo atrás, eu sou o? Sou o primeiro? Não, segundo? Não, terceiro? Todo mundo é inteligente, sou o terceiro, qualquer modificação dessa, Deus é o primeiro, o seu próximo, é o segundo, e você é o terceiro, se você coloca o próximo em primeiro, está errado, se você coloca o você em primeiro, está errado, ou seja, Deus, o próximo e você, se você viver isso, você vai estar o quê? simplificando a sua vida, você vai sofrer menos, você vai se debater menos com seus dilemas, por quê? Porque você vai estar vivendo a vida, que Deus tem para você, e essa vida gente, é a melhor vida que tem, é essa aqui que Paulo está falando, nós precisamos enxergar essa figura maior, nós precisamos deixar algumas coisas de lado, não dá para carregar tudo, não dá para viver carregando tanta coisa, você está produzindo sofrimento para você mesmo, Deus, por quê? Porque você não está conseguindo o quê? Simplificar e ver, aquilo que é a figura maior, que Deus está te apresentando, então Paulo fala, eu quero participar, do sofrimento de Cristo, daquilo que mexe com o coração de Deus, verso 13, vamos ver o que mais que Paulo fala aí, o cara rasga o coração, isso aqui é muito forte, cara, esse aqui é o cara que podia falar isso, eu não poderia falar isso, ele é o cara que pode falar isso, três, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para ganhar o quê? o prêmio, tanta gente quer o prêmio, talvez o que você alcance é o prêmio, agora deu tudo certo, que felicidade, arrumei isso, aquilo ali deu tudo certo, é o prêmio, Paulo enxergava um outro prêmio, um prêmio maior, o olho dele ia, mas ele viu o maior, eu vejo algo além disso, eu vejo algo de maior valor que isso, eu vejo um prêmio, muito maior do que esse, esses prêmios que eu comentei com você, um carro, uma promoção, são coisas legais, mas não são capazes de te alimentar por dois, três meses, eu te garanto isso, não são capazes de te fazer feliz por dois, três meses, não são capazes, tantas vezes eu já provei isso na minha vida, não são capazes de alimentar, não são capazes de suprir aquilo que você precisa, mas esse prêmio que Paulo está falando, esse prêmio sim, o prêmio de Cristo sim, o prêmio de viver a vida de Deus, o prêmio de um dia estar com Deus, você tem noção do que é isso? Um dia você está diante daquele que criou todas as coisas, e ele virar para você e falar assim, meu filho, meu filho, vem morar comigo, você vai morar comigo aqui, sabe aquilo lá que você sentia dor, tristeza, não existe mais, é a plenitude, é viver com Deus, esse é o prêmio que Paulo estava atrás dele, esse é o prêmio que Paulo falava assim, vale a pena eu gastar minha energia, vale a pena eu acordar cedo de manhã e gastar minha energia nele, vale a pena eu perder noite de sono, vale a pena eu ir para a casa do meu amigo quando ele está precisando, vale a pena eu orar, vale a pena eu evangelizar, vale a pena eu ser preso pelo nome de Jesus, por quê? porque tem um prêmio, que ninguém, ninguém nessa terra tem, que é o prêmio de um dia estar com Deus, isso aí não tem preço, isso aí o Warren Buffett não compra, isso aí ninguém compra, isso não tem dinheiro que pague, não tem PIB de país nenhum que chegue perto, do que que é isso, é você viver a plenitude, pela qual você foi criado, por Deus para viver, ele não para por aí, ele fala, prêmio do chamado celestial de Cristo, todos nós que alcançamos a maturidade, eu queria dizer isso para você, você só será capaz, de simplificar, sabe o que é simplificar? é você começar a enxergar algo, que é além desses, tique tique tiquezinhos aqui da vida, e você passar por eles, os seus olhos saem disso, a falta das coisas continua, só que não tem valor nenhum mais para você, porque você está vendo algo maior, essa é a simplificação que você precisa fazer, sabe? tantas vezes já ouvi no trabalho, quando você tem que pagar, engolir um sapo, não engolir um sapo, engole rápido, engole rápido, não adianta você ficar, tem sensação pior? fica aqui assim, engole, acaba com o trem, é ruim, depois vai o quê? não é isso? você come alguma coisa que é ruim? é isso, engole rápido, está ali, desce, 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 tem gente que fica vivendo esse dilema, sabe? tem gente que já enxergou, tem gente que em um determinado momento, quando aceitou Jesus, estava disposta a dar tudo, e se colocava, e buscava a Deus, e vivia como Paulo, e tal, e aí vai esfriando, vai esfriando, aí fica assim, não engole, meu irmão, aprende a lição rápido, para você aproveitar a sua vida aqui, simplifica rápido, para de dar valor para essas coisas, e olha para aquilo que é maior, faça como Paulo, veja a foto maior, aprende rápido, para você parar de sofrer, porque você não sofre mais, quando você entra nessa dimensão, de entender, aquilo que Deus tem para você, é tão maior, a vida que você tem, para viver em Deus, é tão maior, que viver com Deus, é tão melhor, você não consegue mais, se irritar, você não consegue mais, perder o seu sono, porque você não tem um namorado, porque o seu dinheiro, porque o seu trabalho, não é bem aquele que você quer, você consegue o que? Ir adiante, essa não é uma escolha, para uma vez na vida não gente, não basta hoje, você decidir, falar, não eu quero simplificar, eu quero parar de me debater, sabe quando aquele peixe, que fica ali no, fora do barco, já viu? fica lá, debatendo, aquele sofrimento, aquela coisa terrível, não adianta você hoje, só escolher, você tem que escolher, viver uma vida assim, uma vida assim, uma vida enxergando a figura maior, uma vida simplificando, tendo um alvo fixo, Deus, o resto é resto, o resto é secundário, a Bíblia diz, para você buscar primeiro o que? O reino de Deus, e a sua justiça, e o que? E as outras coisas, tudo o resto, esquece o resto, serão acrescentadas, é claro que você vai ter que lidar com essas coisas, mas a sua forma de ver, a sua forma de trabalhar a situação, a sua forma de encarar essas coisas, muda completamente, e a Bíblia diz, que quem alcança maturidade diante de Deus, é o que Paulo está dizendo, vê as coisas dessa forma, meu irmão, talvez você já está aqui na igreja, há anos, talvez você já aceitou Jesus há anos, talvez você frequente a célula, talvez não sei o que, mas talvez você não entrou nesse grau de maturidade ainda, por quê? Porque você não consegue ver a vida, simples como Paulo diz, algo fixo, algo em primeiro lugar, é aqui que eu vou, o resto, o resto é resto, é essa maturidade que Paulo está dizendo, falando assim, olha, se você não enxerga as coisas dessa forma, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma, você precisa ser maduro em Deus, você precisa dessa maturidade, para quê? Para você ver as coisas dessa forma, simples, um alvo, um ponto, é para lá que eu vou, eu não tenho dúvida, é isso aqui que é o mais importante, simples, pega aquela equação de mil variáveis, reduz a uma coisa, Deus, simples, essa você é capaz de resolver, essa você é capaz de entender, por essa você é capaz de guiar a sua vida, por quê? Porque você não vai ficar dividido, e tantos vivem divididos, sofrem e vivem divididos, alguém te apresenta, então, a oportunidade de você liderar uma cela, para você falar do amor de Jesus, e você fica dividido, ah, mas meu trabalho me demanda muito, ah, mas isso aqui, ah, mas vai ser difícil, ah, mas tem muita gente problemática na minha cela, ah, mas isso aqui, ah, não, e fica, uma barata tonta, com todo respeito, mas, se você simplificar, escolhe, independente de dificuldade, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que, andar com Deus é, é só coisa boa, é só filezinho, não, tem momentos difíceis, mas, o que que você precisa saber? O que que a Bíblia fala? Pega o que Deus está te dando, meu irmão, serve a Deus, coloque isso como prioridade na sua vida, eu tenho visto pessoas que estão andando com Deus, crescendo, na minha cela, dizendo assim, olha, eu estou cansado, estou fazendo um monte de coisa, mas eu não vou abrir mão da vida que eu tenho com Deus, não vou abrir mão de estar nos cultos, eu não vou abrir mão de me alimentar, eu não vou abrir mão de buscar a Deus, por quê? porque está enxergando a figura maior, está enxergando o valor do reino de Deus, está enxergando o valor de servir a Deus, está enxergando a vida de Deus, muito maior, do que os dilemazinhos da nossa vida, maturidade, vai te levar a ver as coisas desta forma, e Paulo diz, que se você não as ver dessa forma, Deus vai te esclarecer, e eu creio que Deus vai fazer isso nessa noite, eu creio que Deus está trabalhando no seu coração, talvez está te incomodando essa palavra um pouquinho, mas com muito amor meu irmão, eu preciso te dizer ela, eu preciso te falar isso, muda, engole o sapo rápido, aprende a lição rápido, anda com Deus para valer, olha a figura maior, gasta sua vida para Deus, e confia que o resto ele vai fazer por você, você não precisa preocupar com isso, o que você precisa preocupar é de ter um ponto, de seguir aquele ponto, de ir atrás deste ponto que é Jesus, e dar sua vida por isso, dar a sua vida, o seu tempo, você é o terceiro da lista, seu miserável, estou brincando, Daniel, você é o terceiro, às vezes eu quero ser o primeiro, quero ser o segundo, mas eu tenho que, sossega, você é o terceiro, seja maduro meu irmão, seja maduro, e o 18 fala assim, pois, como já disse repetidas vezes, ou seja, Paulo está insistindo com aquele povo, e eu estou insistindo com você, eu já te falei mil vezes, é um ponto, é Jesus, dá a sua vida, simplifica, para de ficar dividido entre as coisas, para de ficar debatendo entre as prioridades, será que eu envolvo nisso, será que eu dou prioridade para isso, não, dá prioridade para Deus, ponto, ponto, Deus, ponto, as pessoas, ponto, você, terceiro da fila, viva, isso que Paulo está te dizendo, e Paulo está falando assim, repetidas vezes, eu estou repetindo, eu estou repetindo, pelo amor de Deus, filho, olha para mim, não é isso? Tem um pastor que fala, quem conhece esse pastor? Filho, olha para mim, não olha não, não sei o que, não lê a Bíblia, entende o que eu estou te falando? Então, o que que Paulo fala? repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Paulo está falando assim, ou eu estou falando isso do fundo do meu coração, e eu queria dizer, Redizoi, qualquer rede, você que está aqui nessa noite, eu estou falando de todo o meu coração para você, com amor, porque, se eu te garanto isso, viva isso que está falando na palavra, você vai ser bem sucedido, você vai parar de sofrer, tem gente sofrendo demais, e não precisava estar sofrendo, se tivesse focado, se tivesse a capacidade de tirar essas coisas secundárias da frente, e seguir firme no propósito, com lágrimas, Paulo está dizendo, há muitos que vivem como inimigo da cruz, e talvez isso aqui ele está dizendo, para aqueles que não praticam, tudo isso que nós falamos para trás, para aqueles que não vivem assim, para aqueles que estão colocando o seu eu, o seu eu, o meu problema, a minha falta de namorada, a minha falta de dinheiro, ah, sofrimento eterno, né, a Bíblia está dizendo, que esses, vivem como inimigos da cruz de Cristo, por que inimigos? por que não entenderam o que Jesus fez? Jesus já pagou por tudo, e te ofereceu, uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com uma figura maior, pela qual não vale a pena viver, vale a pena morrer por ela, o que o pastor Naô falou, eu vou te apresentar, uma razão não é para você viver não, para você, ah, estou vendo, uma razão para que se você precisar, você vai dar a vida por isso, sempre tem aquela ilustração, vamos ver se eu lembro aqui, como é que é a ilustração do bacon lá? Do bacon e do ovo, né? Quem sabe a ilustração do bacon e do ovo? Alguém? Só eu? Não, agora estou até com medo de falar bobagem, você sabe? Vamos ver se eu lembro então, qual que é a diferença do ovo e do bacon, não é isso? Quem está mais comprometido, o ovo ou o bacon? É isso? O frango ou o porco, é isso? Só para ver se o Rodrigo estava acordado, ouvindo minha mensagem até o final. Quem está mais comprometido, gente? Como é que é? A galinha ou o porco, é isso? Quem que está mais? A galinha, né? O porco, né? Porque a galinha, ela dá o quê? O ovo, né? Não morre, mas o porco, para ele dar o bacon, ele tem que, olha, Ficar lá, né? Já viu o porquinho morrendo? Nossa, é triste demais ver o bichinho morrendo. Mas ele num churrasco até que é bom, né? Desculpa aí os... Como é que fala? Vegetarianos. A Bíblia, então, no 19, fala assim, o destino desses aí, gente, é a perdição. O seu Deus é o seu estômago, ou seja, o seu Deus é alimentar-se a si próprio. É ficar a vida inteira, sabe o quê? Preocupada com as suas próprias coisas. Com a falta disso, com a falta daquilo, com a falta daquilo outro, com a falta disso, com a falta daquilo. Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu estou ganhando isso, porque eu não estou ganhando aquilo, porque eu queria ser isso e não sou aquilo. E fica... O Deus deles é o estômago, ou seja, a vida deles serve para quê? Para alimentar ele mesmo. O Deus deles é ele mesmo. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Não é papo esse negócio de, ah, vamos pensar nas coisas de Deus, vamos pensar nas coisas... O que Paulo está dizendo, gente? Você tem duas opções. Viva uma vida complexa, que você não vai conseguir resolver as suas questões. onde você vai ficar se debatendo igual um peixe fora d'água. Sofrendo por aquilo que você não tem, por aquilo que você tem, por aquilo que você já teve, pelos seus dilemas. Eu sei, gente, sofrimento faz parte da vida. Eu sofro com algumas coisas... Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, deixa isso de lado. Começa a olhar uma coisa maior. É o que Paulo está dizendo aqui. Só pensam nas coisas terrenas. Aquele que pensa, Paulo, ele pensava na coisa do alto. Ele pensava em Deus. Deus era o maior valor para ele. Viver a vida de Deus, pregar o evangelho, alcançar o perdido. Na prisão, quase morrer no barco, chegava lá, pregava o evangelho. Era a vida dele. Sabe o que Paulo fez, gente? Ele simplificou. Tirou. Tinha mil opções na frente dele. Ele tirou. 999 ficou com uma. Eu quero só essa aqui. Pronto. O resto é resto. É isso que eu e você precisamos fazer. Deus tem uma vida para você. Deus tem algo grande para você, mas você precisa o quê? Ter a capacidade de simplificar. Simplificar. Tira, 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 tira. Escolher Deus. Escolher a vida de Deus. Escolher conhecer Deus. A grandeza de Deus. Só pensam nas coisas terrenas. E ele faz uma declaração memorável. Meu irmão, deixa eu te dizer. Se você um dia aceitou Jesus, a sua cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador. Ou seja, tudo isso aqui que você está vendo, tudo que você está vivendo aqui, temporário, passageiro. Por quê? Porque a sua cidadania é do céu. E como cidadão do céu, meu irmão. Essas coisas aqui da terra não têm valor. Não podem ter valor. Não podem ter o valor que você e eu estamos dando para elas. Você não pode ficar angustiado por coisas que... Pensa bem, você vai ficar angustiado por uma coisa que alguém pode roubar de você? Pensa isso. Cara, eu tenho dó. Já vou avisando. Se você está pensando em comprar um carro legal, pensa duas vezes. Vou te dar só uma razão para ela. Se você comprar um carro que tem o retrovisor elétrico, os caras estão roubando direto o retrovisor elétrico. Quem está sabendo disso? Tem que tomar cuidado. Alguém já foi vítima aqui do retrovisor? Ninguém? Deixa eu ver. Teve um ali, foi vítima? Roubaram o seu retrovisor. É triste. Tem um cara lá do meu serviço, bicho, o dia que roubou o retrovisor dele, eu achei que ele estava perdendo, assim. Não sei, cara. Eu achei que ele estava morrendo, a família dele estava morrendo, todo mundo. Perdeu o retrovisor. E o carro? Pensa bem, gente. Às vezes a gente dá valor para um carro. Eu também tenho carro. Eu acho legal o carro. É bom ter carro. Beleza. Mas eu vou dar valor para um carro para uma coisa que alguém pode roubar de mim? Para um trabalho que amanhã eu posso ser mandado embora? Meu irmão, se você depositar todas as suas fichinhas em Deus, isso ninguém rouba de você. Ah, isso não. Os frutos que você gerar com a sua vida, esses são eternos. Isso não corrompe. Isso não se perde. Isso não perde valor. Isso não fica velho. Isso é incomparável. Isso é riqueza incomparável. Cadê meu amigo do teclado? Oh, aleluia. Você está entendendo? Meu irmão, o chamado para você nessa noite é o seguinte. Você não pode ir adiante tentando andar com essa equação de mil variáveis na mão, na sua cabeça e no seu coração. Você precisa simplificar. Estou te dando o caminho da palavra. É o caminho da palavra, o caminho da vida de Deus. O caminho de escolher Deus com prioridade. Se eu defino a prioridade, eu não fico me debatendo com as prioridades. Porque eu não tenho as prioridades. Eu tenho a prioridade. eu tenho o alvo. Eu tenho algo a perseguir, claro. E isso vai simplificar. Sabe, gente, Paulo sofreu. Falei com você, Paulo foi preso. Você acha que ser preso é bom? Você já pensou o que é ser preso? Alguém aqui já fez? Gente, às vezes eu tenho essa... Não sei. Não sei porque é para eu ter medo da prisão, né? Não sei. Mas, às vezes, eu fico pensando. Você imagina o que é ser preso? Imagina o que é o resto da sua vida. Você ficar numa cela, gente. Você não poder fazer nada. Imagina a doença que a sua cabeça vira. Imagina o ser que é triste demais. Paulo sofreu isso. Paulo apanhou. Passou fome. Paulo falou assim, olha. Quando precisou me fazer fraco com os fracos, eu me fiz. Quando precisou me fazer pobre com os pobres, eu estava lá. Quando precisou passar dificuldade pelo nome de Jesus, para pregar o Evangelho, porque Deus me colocou naquela situação, eu vivi. Não é uma questão de ser fácil. Nós não estamos aqui para dizer, tenha uma vida fácil. Vida fácil não existe. Eu sei que existe vida difícil e vida impossível. Vida impossível é longe de Deus. É impossível. É impossível. É loucura. Se você aqui está nessa noite, você está andando longe de Deus. Eu quero te dizer, essa equação é impossível. Você vai se cansar. Você vai se matar para resolver ela. E você vai morrer sem resolver ela. Sem esperança. Agora, a vida com Deus, ela não é fácil. Mas ela é eterna. Ela tem data de validade aqui. Porque um dia, gente, um dia eu vou morrer. Um dia esse Daniel aqui, não vai valer nenhum centavo. Não vai poder produzir mais nada. vai acabar. Mas eu vou estar com o meu Deus. Eternamente. Aí sim, aí a vida é boa. Aí a vida é boa, tranquila. Essa é a nossa esperança. Simplifica, meu irmão. Para de debater, simplifica, meu irmão. Para de ficar apalpando várias coisas, simplifica. Vai na direção de Deus. dá a sua vida por completo. Se envolve com a obra de Deus por completo. Dá valor para as coisas de Deus. Em primeiro lugar. Depois, ao seu próximo. E depois, a você mesmo. Essa é a receita. É a receita da Bíblia. É verdade. Como eu sempre digo lá para os meus livros, é o seguinte. O que é verdade? Na palavra de Deus. Você pode depositar a sua vida. Eu tenho plena confiança que esse negócio aqui não vai cair. Né? Tenho plena confiança. Já vi muita gente dançando aqui em cima. Não vai cair. Eu deposito minha vida aqui, ó. E as verdades da Bíblia. As verdades que Paulo te ensinou aqui nessa noite. É para você colocar o pé nelas. E viver sobre elas. Irmão, não tenha medo. Se você viver sobre as verdades que a Bíblia te apresenta. Você não vai se frustrar. Você não vai se machucar. E você vai prosperar na sua vida. Agora, você precisa fazer uma análise no seu coração. Porque é uma escolha sua. A palavra aqui, gente, é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. E está vendo que sua vida é uma equação louca. Que você, nessa noite, precisa entregar a sua vida para Jesus. E precisa focar em Deus. Mas essa palavra também é para esse monte de crente que está sentado aqui nessas cadeiras. E que precisa mudar. Precisa parar de se debater. Precisa parar de ficar dividido entre muitas coisas. Entre as coisas desse mundo. Entre as carreiras. Entre o dinheiro. Entre os relacionamentos. E precisa depositar a vida em Deus. Precisa confiar em Deus 100%. Precisa, ó. Dar esse passo. Queria te convidar a ficar de pé. Vou te pedir para você não conversar com a pessoa que está do seu lado. Porque eu queria muito te dar a oportunidade. De enquanto essa musiquinha suave toca aí. Você precisa fazer um auto-exame. Tem muitos líderes aqui, né? Nosso amiguinho Bill Hybels, né? Bill. Big Bill. Teve aqui na nossa igreja uns tempos atrás. E ele falou que a tendência agora do que ele vai escrever sobre liderança é o quê? É a auto-percepção. Esse é um grande trunfo dos líderes. Aquele que tem a capacidade de perceber as coisas na sua própria vida. Sem ninguém precisar dizer para eles. Sem precisar que alguém chegue e balanceie e fale assim. Ô, você é... Fica esperto. Você está vacilando nisso. É você reconhecer, você perceber que você precisa mudar por você mesmo. Porque ele diz que quem faz isso tem a capacidade de quê? De se auto-aperfeiçoar. De aperfeiçoar a si próprio. Não na sua própria força, eu digo. Mas, de detectar que algo precisa mudar. E você precisa fazer esse exame. Eu não tenho uma maquininha que passa assim em você e aponta. Ah, você não está fazendo como Paulo. Ah, você está dividido entre muitas coisas. Mas, no seu coração, você sabe. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Fizesse um exame. Examinasse a você mesmo. Meu irmão, examina aí a sua vida. Você está debatendo igual um peixe fora d'água. Sofrendo com um monte de coisa. Desapontado com um monte de coisa. E está faltando, sabe. Depositar a vida 100% em Deus. Viver o plano de Deus. Se entregar por completo. Dar sentido para a sua vida. O que Paulo está dizendo aqui. É que a simplicidade. De escolher Deus e viver Deus. É a resposta que você está buscando. É a vida que você tanto sonha. E talvez não saiba. Faz um exame aí, meu irmão. Feche seus olhos. Deus. Eu quero pedir, Deus, ao teu Espírito Santo. Deus, que... Deus, que fale o coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Deus, para aquele que está com medo, Deus. De perder a própria vida. Mostra para ele, Deus, que... Aquele que perde a sua própria vida. Encontra. Aquele que dá a sua vida. É aquele que ganha a vida. Oh, Deus. Eu repreendo, Deus. O medo, Senhor. Tantas vezes, Deus. Eu tive tanto medo de me entregar ao Senhor. Tive medo, Deus. De me entregar. Tive medo de ser usado pelo Senhor. De perder o controle, Deus. De deixar as coisas de lado. De deixar a carreira de lado. De deixar, oh, Deus. As recompensas financeiras de lado. Oh, Deus. Deus, de uma aparência. De uma vida social que... Que fosse relevante. Tantas vezes eu tive medo de fazer isso, Deus. Mas eu te peço, Deus. Que assim como o Senhor foi tratando o meu coração. O Senhor faça isso no coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Tira o medo, Senhor. Deus, que o Senhor mostre pra eles, Deus. Que existe algo muito maior. Deus, que existe uma figura maior. Existe um plano maior. Existe algo além do que eles estão vendo, Senhor. Tira todo o medo, Senhor. Tua palavra diz, Deus. Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, Senhor. Deus, que o amor do Senhor tome, Deus. A vida de cada um aqui, Deus. E o medo saia, Deus. Tira o medo, Deus. Tira a covardia, Senhor. Se tem alguém aqui, Deus, que está incrédulo, Deus. Que não consegue crer que esse é o caminho, Senhor. Mostra, Deus, que o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade e a vida, Senhor. A verdade, Senhor. Mostra, Deus, a verdade do teu reino, Senhor. Oh, Deus, tira, Deus. Oh, Deus, se a figura ainda está turva pra alguns aqui, Deus. Limpa a figura agora, Senhor. Limpa, Deus. E que ela se torne clara, Deus. Clara pra cada um aqui, Senhor. Clara, Jesus. Oh, Deus. Faz a tua obra aqui, Senhor. Ainda com seus olhos fechados. Eu queria fazer uma pergunta. Se você está aqui nessa noite. Enquanto eu falei todas essas coisas, você percebeu que você, lá no início, já não conseguiu ir adiante. Porque nem entregar a sua vida pra Jesus, você entregou ainda. Você está vivendo a sua vida na sua própria força. Tentando achar em tantas coisas. Nas realizações. No dinheiro, nos relacionamentos, no prazer, alegria, sentido, propósito. Mas você está falhando sistematicamente. Se você nessa noite veio aqui, precisa entregar a sua vida pra Jesus. Precisa dar o primeiro passo na direção de Deus. Você precisa dizer assim, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não entreguei minha vida pra Jesus ainda. Tem alguém aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida pra Jesus. Que nunca fez isso antes. Levanta a sua mão pra que eu possa ver. Quando você estiver levantando a sua mão, você vai estar dizendo assim, olha, eu quero entregar a minha vida pra Jesus. Porque eu quero viver assim como Paulo. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida pra Jesus? Não fique com vergonha. Tem alguma mão aí? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Temos ali quatro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui embaixo? Essa luz aqui não me deixa ver direito. Você que levantou a sua mão. Vou pedir pra você que está aí. Você que está aí do lado dele. Vem aqui na frente. Eu posso... Queria orar por você, te dar um abraço. Vem cá. Nós vamos orar por você. Enquanto essa turma está vindo aqui. Vou pedir pra esses que querem entregar a sua vida pra Jesus. Que fiquem aqui deste lado aqui. Nós vamos orar por vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer pra viver essa vida de Deus. É entregar o coração pra Jesus. Se você não for capaz. Nem de entregar o coração pra Jesus. Perder o controle da sua própria vida. E entregar ela na mão de Deus. Você não vai ser capaz de simplificar. É impossível se simplificar. Sem ter Deus no meio.